Olá pessoal, tudo bem? Sou o Fábio da Liberatura, estamos aqui no Shopping Albrais, hoje é terça, quarta-feira, estamos terminando já o nosso expediente, estamos aqui no Shopping, a hora de faz 10 anos que estacionamos no mesmo lugar, aqui já está chegando roupa de frio, a jaqueta é top, aqui ó, você quer uma mercadoria diferenciada, mas a jaqueta é chique, parece ó, já está chegando bem empurradinho, nós temos melhores fornecedores para indicar você, lojista, você é revendedor, você quer montar o seu próprio negócio, nós indicamos e levamos você sempre no melhor lugar de compra, então estamos aqui sempre no Shopping Albrais, esse é um Shopping gostoso, bem seguro, aqui vai ter muita variedade, você vai encontrar mercadoria diferenciada, do que você precisar, nós na Liberatura indicamos para você, levamos você nos melhores lugares aqui da região do Brás, então você é lojista, você é revendedor, está procurando, olha só, umas blusinhas xadrez, a gente tem os melhores contatos, fornecedor, nós coletamos sua mercadoria aqui na região do Brás, levamos para você, então você, Itaputilinga, região, vem com o papo da Liberatura, excursões toda semana, de domingo para segunda, terço para quarta e sexto passado, ó, tem calça aqui, calça jeans, e jaquetas, olha só, liga o telefone 15997 2549 36, Itaputilinga, região, vem com o papo da Liberatura, excursões toda semana, saindo de Itaputilinga para São Paulo, e de São Paulo para Itaputilinga, nós coletamos sua mercadoria aqui na região do Brás, do Paris, 25 de março, e levamos tudo para você na sua cidade, tá bom? Pensou em viajar para o Brás, pensou em liberatura, excursões de compra toda semana, nós temos um canal também do YouTube, entra lá, deixe seu like lá, acesse o sininho, que é Fábio Guia, da Feira da Madrugada, entra lá no nosso canal do YouTube, e deixa um joinha lá, tá bom? Deus abençoe, e até agora, vamos trabalhar, meu povo!